Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, me chamo Elton Pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do alumínio e plástico de Caruaru Aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho para o YouTube para te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá para mais um vídeo Oi pessoal, mais uma vez aqui em Alisson, em HB Utilidades Vamos dar uma atualizada nos preços, faz um tempinho que a gente fez um vídeo aqui Vamos atualizar os preços para vocês, tá certo? Chegou mais variedade aqui em alumínio batido Tem essa panela aqui Panela com tampa de alumínio batido Essa daqui ela está saindo a R$50 Tem o tamanho maior, está saindo a R$65 E o maior de todos, são três tamanhos diferentes R$115, R$65 e R$50 Todo em alumínio batido Bem legal esse daqui Tem esse daqui também É um tacho bem grande Com tampa Esse daqui está saindo a R$90 Bem grandão ele Tem essa aqui, a Tapeuqueira Está saindo a R$18 Vou passar, dar uma passada bem rápida Algumas coisas estão com preço, outras não Tem essa aqui também, a Cusco e Vida da Pequena A de alumínio batido está saindo a R$40 Tem essa frigideira aqui Frigideira, está saindo a R$22 Tem aquele tamanho maior que está saindo a R$23 Cusco e Vida da Grandona Essa daqui está saindo a R$60 Tem panela de pressão que eu vou dar uma olhada para vocês também Essa aqui está de quanto? Essa aqui eu vou dar uma olhada para vocês para ver o preço Tem panela de pressão de R$4, tem de R$2,5, tem de R$5, tem de R$5, tem o jogo da Corban também Tem aquela ali, é um fechamento diferente Daqui a pouco eu mostro para vocês Deixa eu só conferir o preço dessa leiteira Tem leiteira Leiteira de alumínio batido Essa daqui, essa é aquela que o leite não derruba Ele ferve, sobe e cai de volta Essa aqui está de R$60 R$60 a leiteira Tem jogos de panela Tem essa panela de pressão aqui É uma marca nova que está chegando aqui na feira Essa daqui ela tem o fechamento externo, o travamento dela Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês direito Essa daqui, deixa eu ver se eu consigo abrir só com uma mão só Essa aqui Está vendo como é que é? Panela de pressão O pito está ali dentro Essa tem o fechamento, está vendo aqui O travamento externo Essa daqui ela é de alumínio polido Abri com a mão só dá Agora com o duo, para fechar é mais complicado Deixa eu ver se eu consigo É, não consegui Vou ver o preço dessa aqui Ô amiguinha, está de quanto essa? Essa daqui está no valor de R$90 É dessa marca aqui, alumínio polêmico Com fechamento externo, está certo? Está de R$90 Pessoal, também tem aqui Tem panela de pressão Essa daqui é de R$2,5 Está saindo no valor de R$36 Essa daqui Da marca Prolar Tem ela de 4 litros também Dessa marca aqui da Prolar também Deixa eu ver o preço Está sem preço A da Prolar tem ela preta Tem ela polida Está saindo uma craqueada Está saindo de R$38 R$37 Aquela de 2 litros Aquela que a gente mostrou para vocês De R$90 Também tem ela na cor preta Daqui a pouco eu vou lá no outro lado E mostro para vocês as outras Aqui vamos mostrar os jogos de panela Se está mais perto da gente Tem alumínio batido Com tampa de vidro E sem tampa de vidro Ô amiguinha Esse daqui está de quanto? R$130 De alumínio De alumínio E de vidro R$130 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 Esse daqui, está saindo do jogo Com tampa de alumínio batido Está na promoção R$130 E com tampa de vidro Está no valor de R$133 Está certo? R$133 Tampa de vidro E R$130 De alumínio batido Tem essa aqui também Está na promoção aqui em Alice Está saindo R$145 Jogo de alumínio batido Na cor vermelha E na cor preta R$145 Tem esses aqui também Da Prolar R$130 Ela é mais buchudinha Mais alta Só um jogo com 5 peças Jogo de panela Com 5 peças Tampa de vidro R$130 Tem ele também Na cor polida R$130 R$130 também Essa marca Colombo Também está por R$130 Tem os jogos populares Olha ali Tem do Tem do alumínio São Francisco R$55 O amarelo O rosa E o vermelho E preto O preto está saindo A R$52 E os coloridos Está saindo A R$55 Tem aqueles jogos De caldeirão Lá da Prolar O vermelho Lá em cima Deixa eu dar o zoom Para vocês verem O vermelho está saindo A R$95 O preto A R$95 Que o polido Qualquer cor R$95 Esse jogo Aqui está saindo Ele é reforçado Eu acho Frisado R$230 Muito bonito Tem ele na cor verde E tem ele nessa cor preta Bem bonito Esse daqui também Ali Já que a gente está aqui pertinho Vou mostrar logo A chaleira A chaleira Aqui a pita Também está na promoção R$28 Pessoal Faqueiro Aqui em Alisson Está saindo R$34 Tem na cor vermelha Preta Tem várias cores Tem branco também Dessa marca aqui Que sai bem R$34 Pessoal Aproveita Se inscreve no canal Muita gente está assistindo Nossos vídeos E não está se inscrevendo Deixa logo seu like Se inscreve Se o nomezinho Embaixo estiver vermelho É porque você ainda Não é inscrito E se você gosta Do nosso conteúdo Se inscreve Não custa nada É de graça E ajuda a divulgar Nosso canal Para mais pessoas também E você ativando o sininho Você vai ser uma das primeiras pessoas A receber nossos vídeos Quando ele sai Tá certo Por isso Não deixa de inscrever Lembrando É de graça Só se inscrever E ajuda a gente muito Tá certo R$34 Tem esse jogo aqui também É uma caixinha Porra Está de quatro Aqui Jogo de talheres De bambu De aço inox E metal Um estilo de bambu É plástico Que imita bambu São 24 peças Por R$35 Por R$35 Vem seis garfos Seis facas Seis colheres E seis de sobremesa também Vai na caixinha assim Limita bambu Tá saindo a R$35 Tem avulso também Os talheres aqui Para você Pacotinho com seis Tem garfo Faca Colher Tem várias cores também Qualquer pacotinho com seis Tá saindo no valor de R$10 E aqui Promoção R$34 Só aquele Tem esse aqui também Quinto de frigideira Duas frigideiras Com espátula Nessa cor aqui Rosê R$34 Novidade aqui em Alice Esse aqui vem Deixa eu só confirmar Que é novidade São cinco peças Vem Leiteira Frigideira Leiteira Frigideira E três panelas É um jogo com cinco peças Ele é antiaderente também Todo produto aqui é antiaderente Aqui ó Bem bonito Jogo vai na caixa Cinco peças Tá saindo no valor de R$140 Antiaderente também Dessa marca aqui ó Tem preto E tem vermelho Ó pessoal Tem aqui Que eu mostrei pra vocês Essa daqui Ela é de R$2,5 Ela é antiaderente Tá saindo a R$55 Essa daqui Tá saindo no valor de R$65 A de 4 litros 4.5 Ela é antiaderente Tá saindo a R$65 Essa daqui ó De 5 litros Antiaderente também Tá saindo a R$105 O valor dela Tem essa da Prola Grandona Aqui ó 7 litros Por R$68 E os outros jogos de panela Que eu mostrei pra vocês Aquele da Prola Que são frisados R$175 Esse daqui Tampa de vidro A parte de dentro dele É na cor da panela Tá vendo Tem na cor preta Na cor rosê Tem essa aqui Crackeado Tem vermelho Esse aqui já é outro modelo R$135 É tipo os caldeirãozinhos R$135 R$135 Com tampa de vidro Esse aqui também Olha esses potes aqui Esse aqui é de plástico Todo de plástico Fica de R$13 Ó amiguinha tá de quanto? Daqui a pouco Confirmo pra vocês Quanto é que tá Esse aqui com 6 Ó amiguinha tá de quanto? É isso Tanto redondo Com essa aqui tá Os dois? Ó esse aqui tá saindo De 10 Nesse formato E esse aqui também De 10 É aquele que desmonta né Ó Ele fica assim ó R$10 qualquer um Esse aqui é uma Caixa que vem com 6 6 peças desse aqui Pra sobremesa Ó R$22 Adson vende muito Tem muita coisa em vidro Alumínio Plástico Deixa eu dar uma olhada Ali pra vocês O que é que tem ali Ó a cuidada da bolsa aí Aqui ó Tem essas jarras aqui Coloridas Ó Qualquer uma delas Aqui tá saindo A R$53 Tem a corruzê Prata e dourada Essa moringa aqui ó Muito bonita Eu já mostrei pra vocês Aí no canal Deixa eu mostrar de novo O vidro dela é bem forte Bem resistente Ela é decorada Ó tá vendo Ela fica no valor de Caiu o preço dela aqui ó Vou pegar o preço lá dentro Pra vocês verem Ela fica no valor de R$32 R$32 E a tampa dela Eu já mostrei pra vocês Aqui no canal A tampa dela Você usa ela como copo Tá vendo Bem legal Tá saindo a R$32 Vai na caixinha também Ô miguinha Tá de quanto esses? Doze Ó esse daqui Doze? É Ó isso aqui é novidade Aqui em Alisson R$12 É rosqueável ele De vidro E um plástico bem bom também Muito bonito ó Doze reais Ele é bem grandão Doze reais cada um Tem ele na cor cinza também Na cor amarela Meleira Tá saindo a R$20 Tem esse jogo aqui de sobremesa Ó que chegou Novidade aqui ó É um kit pra sobremesa né São Tem esse aqui ó São seis desse Seis colheres A colher é maior Tudo em alumínio Bem bonito Tá saindo a R$43 E vai assinar a caixinha Bem legal Esse daqui também Tem essa mantegueira também aqui ó Muito bonita ela Tá saindo a R$20 Pra quem gosta de fazer mesa posta né R$20 Ó pessoal Esse aqui tá todo por R$15 São cinco xícaras Pra você tomar café ó Daquela menorzinha Bem bonita R$15 Tem kit com duas xícaras R$15 Canecas aqui ó Três por R$15 É dessa daqui ó São três canecas dessa daqui Sai por R$15 Tem copo pra aperitivo também ó Esse aqui tá saindo a R$16 Tem R$45 São quatro milhares cada um Bem legal esse daqui R$15 R$15 Tem esse daqui ó Já é mais diferente Ela é toda decorada R$25 R$28 Mas aqui é um preço tá diferente É outro preço Esse aqui tá saindo a R$15 R$15 também Ô amiguinha essa aqui também é R$15 Tá saindo R$15 Tá saindo R$15 Esse aqui também Esse aqui é seu bomboninho Ele tá saindo a R$12 Aqui ó Esse daqui vem oito peças Quatro xícaras e quatro pibes Dá pra fazer aquela Deixa eu pegar um pra vocês ver Mesa posta Essa aqui é transparente Tá saindo a R$35 R$15 Quatro xícaras e quatro pibes Muito bom esse aqui também Ó pessoal tem essa garrafa aqui também ó Bem grandona ela Deixa eu ver a capacidade dela Quase dois litros ela Tá no valor de R$35 Tem a alça aqui pra você pegar O pessoal que gosta de Que vai pra academia Já leva uma quantidade boa Tem várias coisas Tem azul Tem essa cor aqui Tem roxinha também R$35 cada um Ó pessoal aqui em alça também Esses potes aqui ó São cinco potes Tá saindo por R$10 Tem esse daqui ó Que é uma coisa muito bonita Esse aqui tá saindo a R$10 também Esse daqui também ó Deixa eu ver quantos tem nele Cinco também ó Cinco potes por dez Só aquele maior ali ó É bem maior ele Aquilo ali tá saindo a R$14 Tá certo R$14 Tá certo R$14 E esses aqui tá saindo de R$10 R$10 Tem esse aqui também ó Tá saindo a R$10 esse daqui R$10 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 também Só aquele maior lá Que tá saindo a R$14 Ela tem promoção de boleira Aqui em alça também Essa daqui ela tá saindo A R$36 É aquela que tem o pezinho ó R$36 R$36 Vai toda na caixinha assim ó Pô gente aqui também tem tábua de passa-ferro Passa-roupa né Passa-ferro Passa-roupa Ela é toda de madeira Que tem suporte aqui de metal Pra você colocar o ferro Tá saindo a R$38 Tem um mope também ó Pra você passar pano na casa E deixar sua casa limpinha Muito bom isso aqui Tem na cor vermelha Tá saindo a R$55 Tem ele na cor cinza também ó Vai toda na caixinha desse jeito que tá aqui Tem cinza tem o verdinho também E esse vermelho Tá saindo a R$55 Olha também tem seixo de roupa suja Tem no momento tem três opções de cor Tá saindo a R$38 É aquela que diz que é mais fechadinha pra gente É excelente pra você guardar roupa Tem a tigela também São as futeiras né A quinhadas que é bem legal ó Vem com esse R$38 colorida A transparente Tá saindo a R$33 Dessas daqui Com o pezinho R$38 R$28 sem o pé assim ó Sem o pé tá saindo de R$28 E com o pezinho tá saindo a R$38 Jogo de copos Seis copos R$27 Jogo de prato Tá saindo a R$28 Tem esse outro aqui também A da Nadir Jogo de copos Seis copos R$13 também Esse daqui tá saindo a R$14 R$14 R$13 R$27 O pessoal também tem esses aqui ó Tampa colorida Todo em vidro Tá saindo a R$18 Tem nesse formato Tem nesse outro formato aqui também ó E qualquer um desses daqui tá saindo No valor de R$18 Tem ele aqui mais baixinho também ó Esse daqui tá saindo a R$15 O pessoal também tem essa fruteira aqui também ó Menor Essa daqui ela tá custando R$40 E vai na caixa também Boleira por R$45 R$45 Aquela queijira lá ó Acho que é queijira gente Então é uma boleira sem o pé Tá saindo a R$35 Cada um Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Tá certo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou gente curta Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui Tá certo Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau